Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Aia! Hoje eu tô naquele pique, belo dia pra sorrir Vai cerveja, vai o uísque, pra curar minha cicatriz Tô bonito, tô nos kits e aumento o meu dininho Desprezando aquelas que não deu bola pra mim Desprezando aquelas que não deu bola pra mim Eu sabia que um dia Esse jogo ia virar Que aquilo que era sonho Ia se realizar Criticava e falava Que eu não ia chegar Hoje você se morde quando me vê desfilar Hoje você se morde quando me vê desfilar F8 F8 A cena nóis vai roubar E na minha garupa um rabetão pra destacar Nos melhores baile Agora vou encostar Eu tô bem solteiro, não vou me relacionar Eu tô bem solteiro, não vou me relacionar Hoje nós anda chique com direito a furgar No passado triste pra poder agonizar Hoje é só suíte com as gata pra fechar Tomar algum risco pra tudo tranquilizar Tomar algum risco pra tudo tranquilizar No passado se desprezou Quem é de volta e o jogo virou DJ Uifu é o fenômeno O terror dos mochigas